Cerveja Leaf 3 em seguida Fala galera Marcelo, meu programa BAMANDO, vamos provar a Leaf Eu ganhei esse balde aqui do Marco, um belo balde, legal pra caramba E eu comprei três Leafs, as três que eu encontrei eu comprei pra gente provar Então vai ser três programas, quarta, quinta e sexta, tá bom? Vamos ver como é que é Vamos começar por essa daqui É uma Leaf Ritual, 9% de terro alcoólico Dá bem pequenininho, dá nem puxei Uma cerveja que faz bastante espuma, uma espuma consistente, firme, que ela passou no copo e não caiu Uma cerveja mais pro cobre, uma cobreada Vamos provar pra ver como é que ela é, né? Uma cerveja filtrada Um aroma adocicado Bem, ela tem 9% de álcool, a cerveja é forte Tá, é uma cerveja forte Por isso que a Leaf é pequenininha Por isso que a Leaf é pequenininha A cerveja tem um adocicado persistente, ela não é tão amarga É gostosa, é bem, é muito diferente das cervejas que a gente costuma tomar Diferente, cara Que cerveja diferente É uma cerveja considerada escura e forte Bem diferente Gostei bastante porque ela é diferente É uma cerveja engraçado Ela tem um adocicado, mas ela tem um amargor também, é gostoso É bem diferente de ver Olha, é bem filtrada, bonita, a cor dela é muito bonita É um cobre muito bonito Gostei Olha Vale a pena Uma Leaf Ritual 9 graus 9% de álcool Cerveja diferente, gostosa E a garrafa é pequena A garrafa é também do copo E o copo é pequeno, hein? Olha, a espuma dela é muito firme É uma espuma firme Uma espuma legal Ela é bem diferente, viu? Bem Como eu falei, eu vou provar 3 agora E vão 3 dias seguidos para vocês entenderem a Leaf Tá? Marcão, obrigado pelo balde, cara Valeu mesmo Curta o nosso vídeo e assiste o nosso canal Não esqueça disso Até amanhã Valeu, tchau!